Obrigado Valério, já vou passar imediatamente para o Gustavo, da Braskem, para fazer a apresentação dele. Tem microfone aí né Gustavo? Está funcionando aqui acho. O pessoal deve estar pronto. Bom, eu vou, assim como o Fernando já comentou, e a Valério também, eu vou passar um pouco rapidamente pelo que é a Braskem, só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, e depois eu vou entrar um pouco naquilo que de fato é de interesse do público aqui, que são os químicos inováveis. Então, para quem não conhece a Braskem, na cadeia petroquímica trabalha bem entre a extração do petróleo e a transformação, então nós compramos nafta, gás, etanol, sal, e produzimos as resinas termoplásticas, o polietileno, o polipropileno, o PVC, então é uma produtora de resinas e de químicos básicos. Hoje é uma empresa que tem 8 mil funcionários, fatura 55 bilhões de reais por ano e investe na faixa de 80 milhões de dólares em inovação. E eu comento isso porque é sobre esse ponto que eu vou explorar um pouco mais. O meu tempo acho que não acabou ainda, deve ter mais uns 9 minutos. Para vocês terem uma ideia, a Braskem que um dia foi uma empresa brasileira, hoje uma empresa multinacional, tem 41 milidades industriais espalhadas por Brasil, Estados Unidos, México, Alemanha, e projetos em muito mais países. Por exemplo, a nossa operação, que é a de químicos inováveis, tem escritório desde o Japão, Alemanha, Estados Unidos, aqui na América do Sul, então hoje é uma operação global que a Braskem está inserida. Dentro dos nossos pilares estratégicos definidos, desde a formação da Braskem lá em 2002, nós sempre dividimos isso em três partes para poder nos organizarmos, entre sobreviver, crescer e perpetuar. E a visão da Braskem é que independente de preço de petróleo, independente de posicionamento da sociedade, a química renovável é a química que vai fazer diferença para a química como um todo. A visão de que a química que vai ser aceita pela sociedade no futuro não é a mesma química que aceita hoje. Então, como é que a Braskem se prepara para atuar num meio onde a química renovável não vai substituir a química fóssil, mas vai de fato ter uma participação importante em alguns nichos específicos da sociedade. Nós começamos essa jornada em 2005, 2006, ou seja, investimento em pesquisa e desenvolvimento de qualquer produto ou químicos e resinas que viessem de fonte renovável. O Poliatidano Verde, comentado pela Valéria, ele começou, foi o primeiro produto a sair desse portfólio de pesquisa, então nós investimos na faixa de 300 milhões de dólares numa planta lá em Triunfo, lá no Rio Grande do Sul, e é uma planta que hoje produz 200 mil toneladas de polietileno verde. É uma resina, como ela também comentou, ela é exatamente igual ao polietileno fóssil, com a diferença que a matéria-prima não é o petróleo, é o etanol. Essa é uma resina que, do ponto de vista de característica e de claim de venda, ela tem alguns fatores que são bastante importantes. Ela é uma resina 100% renovável, ela tem o conceito que a gente chama de drop-in, ou seja, aquele transformador ou aquele cliente que usa um polietileno padrão não precisa fazer nada no maquinário dele, ele simplesmente troca, ele para de comprar fóssil e passa a comprar verde. É uma resina que é 100% reciclável e talvez o principal claim nosso de venda, o que os nossos clientes mais valorizam, é essa última característica, que é a captura do CO2. Pelo mundo, principalmente na Ásia, na Europa e no Brasil em alguns clientes, a grande busca do uso do nosso produto é tentar neutralizar ou offsetar a emissão de gás carbônico que a empresa como um todo tem no seu processo de produção lá do seu produto final. Hoje, nós estamos em todas as grandes marcas pelo mundo, então desde os Estados Unidos, a Tetra Pak é um dos nossos principais parceiros espalhados pelo mundo. Aqui no Brasil, desde Natura, Boticário, Kimberly Clark, você vai para a Europa, você tem uma Ken, um Carrefour, vai para a Ásia, McDonald's, Santori, XC, são grandes marcas que em alguma linha de produção, em algum produto específico, ou aplicam 100% do nosso produto na sua embalagem, ou de alguma forma usam isso em sacolinhas plásticas, etc. E a aplicação do nosso produto vem crescendo ano a ano, e é aí que a gente percebe a mudança da sociedade. Independente de custo, a gente percebe que tem marcas que se enxergam na obrigação de transitar entre um tipo de cultura para o outro, e que não só no seu produto principal, como por exemplo um alimento, ele tem que ter todas as suas características linkadas a esse desejo das novas gerações, mas de fato a embalagem é o primeiro impacto que tem entre o produto dessa fábrica ou desse produtor com o seu cliente final. Então existe um movimento crescente de aplicação do paletino verde, o que para nós tem sido uma surpresa, principalmente nos últimos dois, três anos. E aí recentemente nós tivemos, acho que, envolvidos num projeto que talvez tenha sido a maior disrupção da nossa operação, onde a NASA, na busca por reduzir os custos das suas futuras missões para a Marte, entendeu que a NASA quando monta uma missão, ela tem um projeto grande, é claro, e tem uma parte específica que são as peças sobressalentes. Então ela precisa levar um container, dois containers, um estoque enorme de peças a serem utilizadas ao longo de uma jornada espacial, que pode demorar 10, 15 anos. E quando acabam essas peças, no caso de Marte, você tem uma logística de dois anos para essa peça chegar lá. E o que a NASA precisou desenvolver, e aí contratou algumas empresas e a Braskem foi uma delas, que no caso é a Made in Space, é como é que eu posso produzir essas peças no espaço. Então ao invés de levar o meu estoque sobressalente, eu tenho que ter condições de imprimir essas peças no espaço. Então, desde ferramentas, qualquer acessório que você usa em uma missão espacial que possa ser produzido de plástico, eu não levo mais. Eu levo o filamento, uma impressora 3D e produzo lá. E o desafio desse projeto é que toda impressora 3D que nós conhecemos, ela pressupõe gravidade. Então a impressora vai rodando e esse filamento vai sendo depositado. Então o nosso desenvolvimento foi como ter uma resina e uma impressora que pudesse imprimir sem gravidade. E foi isso que nós conseguimos. Essa foto aqui da direita embaixo é exatamente uma astronauta lá na ISS segurando uma peça produzida com o polietileno verde. Esse é um projeto que começou, faz um ano e meio, a gente participou de todo o processo, os voos parabólicos para poder desenvolver isso. E se de fato essa impressão foi feita lá no espaço. Deu a visibilidade que nós esperávamos e hoje a procura pela nossa resina aumentou ainda mais. E a gente vai participar de mais projetos com a NASA para desenvolver outras aplicações e outras resinas também. Falar um pouco mais de inovação, já comentei, a gente investe 280 milhões de reais de inovação por ano. Tem 300 pessoas envolvidas nesse processo. E hoje, assim como o Fernando já comentou, assim como o polietileno verde foi o nosso primeiro produto de sucesso, através da biotecnologia, hoje a Braskem investe uma quantidade de dinheiro razoável para conseguir, olhando essa matriz que vocês viram, ou seja, entre a rota do petróleo tradicional, entre o gás e o petróleo e os químicos que nós temos aqui, como é que a gente consegue encurtar essas rotas para não ter que passar por todas essas etapas, por todos esses elos e conseguir, com processos mais simples, chegar diretamente nos produtos que nós queremos. A cana tem sido, é e tem sido a principal fonte de matéria para isso, a fonte de pesquisa para isso. Então, hoje nós temos um laboratório em Campinas que está da arte, hoje tem mais de 50 pessoas lá trabalhando, pesquisando como produzir, como através dos micro-organismos produzir os químicos que nós precisamos, através do etanol, seja de primeira ou de segunda geração, conforme a realidade do setor do açúcar de primeira geração e da biomassa. E hoje nós temos, o Fernando comentou, está na casa dos 20 e poucos projetos, hoje nós temos mais ou menos uns 20, eles têm 20 produtos, hoje nós temos uns 20 projetos em diferentes estágios de desenvolvimento que estão chegando no que nós queremos químicos ou plásticos. Nós temos alguns focos, a Braskem tem o seu foco específico, que são os seus produtos do core business, então hoje nós temos polietilene, polipropilene e PVC. Então, obviamente que dentre esses plásticos e outros químicos que nós produzimos, é a preferência da Braskem. Mas na química renovável você não escolhe exatamente o produto que você quer, você escolhe uma rota tecnológica e você vai encontrando produtos ao longo do caminho. E com isso a Braskem, então, vem reforçando o seu posicionamento na química renovável e acredita que desde projetos que estão ainda em prova de conceito até projetos que já estão em escala piloto e indo para plantas de demonstração, que nos próximos, entre seis meses e dois anos, alguns produtos serão anunciados ao Braskem que vão ser desenvolvidos a partir da química renovável. Então, nossa visão é que a biotecnologia, assim como qualquer tecnologia exponencial associada à Big Data e tudo mais, a gente vem conseguindo reduzir o custo de pesquisa e acredita que essa pesquisa vai se tornar cada vez mais produtiva ao longo do tempo. Então, independente do preço do petróleo, nossa visão é que se nós tínhamos 50 projetos no portfólio, com esse preço de petróleo nós temos 20. Esses 20 são projetos robustos a este nível de petróleo. Então, um pouco do nosso aprendizado é esses projetos que vão vingar, são esses produtos que vão virar e nós não podemos estar ligados a uma comodidade como petróleo como variável que impõe a nossa pesquisa na química renovável. E, por fim, falar um pouco do nosso laboratório, que é um centro de referência aqui no Brasil, aqui em Campinas, a gente tem 30 pesquisadores, tem 10 mestres, 10 doutores, enfim, uma série de pessoas lá pesquisando um ativo bastante importante. Hoje a gente já avalia a expansão desse laboratório para poder aumentar principalmente a área de engenharia metabólica, para poder acelerar a nossa pesquisa e desenvolvimento. Então, concluindo o tempo, eu fico à disposição para perguntas mais para frente.